Partiu voltar pra roça e fazer perna de pau comigo. E já vamos levantando, dando bom dia, boa tarde ou boa noite. É um novo dia raiando por aqui, eu não sei como vai ser hoje. E antes de nós fazer a nossa perna de pau, temos muita coisa pra fazer. Arrumei aqui minha cama porque não tem empregado. Muita gente me perguntou do tanto de colchão que tem por aqui. Meu pai aluga ou alugava, não sei como é que é hoje. Pra fazer festa, alugar pro final de semana. Coloquei uma roupa quente, tomei meu café, minha mãe pegou a bicicleta dela que eu dei pra ela. Eu perguntei pra ela se ela liberaria pra mim usar alguns dias. Ela deixou e como ela é muito baixinha, ajustei aqui a celeta e pé na estrada. A gente vai, ops, dá meia volta. Meia volta, vamos lá. Esse é o making of do Douglas pra você. Como eu sempre mostrei, a gente vai e volta, a gente não deixa o celular, né? Continuei minha caminhada, encontrei minha amiga. Ela estudou comigo e contou umas fofocas enquanto eu estava fora. Cheguei aqui no treino, vamos treinar um pouco. Não vou mostrar o treino inteiro porque o nosso foco do vídeo é outro. Aqui também tinha muita gente. Treinei peito e não deixei de treinar abdômen porque eu fiquei bastante tempo sem treinar e emagrecido. Como a minha última viagem foi lá pro Jalapão, minha amiga pediu pra trazer paçoca de carne pra ela. Manu? Presente entregue e vim resolver um B.O. Três meses eu tentei cancelar a minha linha, internet, porque eu não morro na cidade. Aí pediram pra eu vir pra cá, daí minha mãe veio, conversou. Disseram que eu tinha que ligar lá de novo, daí eu tentei, tentei, tentei. Disseram assim que eu tinha que vir no local da minha cidade. Eu tive que pagar duzentos reais e fora um valor que ainda vai chegar. Tudo isso só pra cancelar a internet. Voltei pro meu pai e comecei a fazer minha comida. Sim, minha mãe poderia cozinhar, mas são dez horas da manhã. Quando eu também cheguei do treino faminto, vou comer minha banana com aveia. E uma coisa que São Paulo não tem é natureza, né? E por aqui tem muito. E eu amo natureza. Aqui tem muito jacu. E eu estou preparando essa comida agora porque eu não vou almoçar aqui. Então fiz uma marmita pra levar dentro da bolsa e comer depois. Marrei meu tripé todo remendado na bike. Caramba! O meu tripé tá desmontando já! Ai, gente, coitado. Um dia eu vou comprar um novinho, mas eu amo ele. Passei vários perrengues com ele aqui na roça. Dei uma passada aqui também. Vou. Vó. Conversar com eles, botar o papo em dia. E eu não sei de onde que as pessoas estão falando que eu falei mal da minha família. Eu só disse que se eles não me aceitassem eu não ia correr atrás. O priminho não sai do jogo. Minha prima trocou de cem, esqueceu e teve que resetar o celular. Até estranhei o caminho aqui da roça. Não é que a história tá boa agora? Eu sei que vocês estavam com saudade dele. Ô, vizinho. Oxe, vizinho. Não sentiu minha falta, não? Que sacanagem. Ele não sentiu minha falta. E, enfim, cheguei onde tudo começou. Minha antiga casa. Aí não tem ninguém aqui, tá? Só o... Thor! Esse aqui é o segurança da casa. Eita, calma! E ele não me estranhou, não. Até que a pintura da parede ainda está intacta. A limpeza no fundo, a limpeza no terreno, tá tudo bem também. Entrei aqui no quarto da minha mãe pra ver como é que estão as coisas. Olha! Minha mãe guardou as plantinhas que eu dei pra ela quando fui embora. E ela está cuidando. Agora vamos entrar no meu antigo quarto. Será que tem alguém presente aí que acompanhou essa obra? E voltei pro quarto! Mentira! Minha mãe não jogou nada fora. Sabonete que eu usava, prestou barba, minha escova. E está do jeitinho que eu deixei. Meu chapéu! Eu usava muito pra trabalhar lá em cima. Por mais que eu passei por muitas coisas ruins aqui, eu acho que eu sinto um carinho. Mas eu acho que é porque eu cresci aqui, né? Na hora que eu já matei a saudade, vamos estar entrando lá no mato pra ir no taquará. Taquará, bambuzal, sei lá, do jeito que você chama. E muito por aqui. Mas agora eu vou estar almoçando. E aí, servidos? Almocei, estou de bucho cheio. Procurei uma taquara boa. Tem que ser duas, na verdade, né? E ela não pode ser muito fina, não. Porque senão vai quebrar no meio. O lado que tem que ficar no chão, ele tem que ficar retinho o corte. Cortei outra pra fazer o outro pé. Madeira! Você corta certinho do mesmo tamanho, tá? Agora você tem que fazer o furo e pegar um pau pra você apoiar seu pé. Só não me apareça com um cabo de vassoura, porque esse negócio não vai aguentar, não. Eu consegui achar um cabo de inchada. Só que ele é muito grande, tem que medir uns dois palmos em cada lado. Mediu, marcou, é só cortar. Cortou os dois, agora você vai fazer o furo na taquara. Lembrando que ele não pode ser muito grande. Tem que ser um furo dos dois lados e que encaixe o pau. Eu afinei ali o pau, encaixei no buraco. Não pense bobagem. E você vai fazer o mesmo furo na outra taquara. Enfia o pau no buraco. Eu devo ser uma pessoa muito lerda, né? Depois que eu fiz todo o furo, encaixei o pau... Eu não presto pra fazer tutorial. Gente, cortei errado. Cortei muito grande. Vai ficar muito alto e foi por isso também que quase quebrou aqui a taquara. E aí, vamos testar lá na rua? Vamos lá, né, gente? Se a gente vai passar vergonha, vamos passar publicamente. Porque se eu não passar vergonha, não me chame de dor. Na minha cabeça, se eu cair, eu levanto de novo. Porque é assim que tem que levar a vida. E depois de anos, vamos tentar. Na primeira tentativa... Coitado, acho que o cavalo teve um ataque. Assustou, mas também o tamanho do barulho. Mesmo sabendo que tá rachado, eu vou tentar de novo. Porque eu fiz todo aquele trabalho pra não dar em nada. Ah, capaz mesmo. Eu fui, montei nela de novo, bracei ela. E o inevitável aconteceu. Tik Tok, não machucou. Sacanagem, quebrou. Então, gente, é assim que se faz uma perna de pau. É, gente, não deu certo. Bom, pelo menos eu tentei, né? Mas vamos fazer uma coisa? Comenta aí se você quer que eu faça ou a gente andar junto. Então, vou ficando por aqui, gente. Beijinho, muito obrigado por tudo. Amo você, você é incrível. Nunca se esqueça disso, viu? Se você estiver passando por um momento difícil, pode ter certeza que logo, logo vai passar. E nunca desista de seus sonhos, tá? Então, tchau, roça. Tchau, cavalinho. Que você sentiu eu caindo e quebrando minha taquara. Porque amanhã eu tô de volta pra gravar mais. Tchau, cavalinho.